Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é gaúcho, acorda bem cedo e é jornalista por vocação e herança genética, Milton Jung. Tudo bem com você? Tudo bem, Milton? Tudo bem. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de a gente ficar conversando sobre coisas que eu gosto. Isso. Pra falar em coisas que você gosta, a primeira pergunta é bem simples, bem fácil. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar no futebol gaúcho? Falcão ou Renato Gaúcho? Sem dúvida foi o Loivo, que você não deve lembrar, mas o Loivo era um ponteiro esquerdo do Grêmio, camisa 11. E que foi, sem dúvida, um craque naquela época em que jogou com camisa do Grêmio. Jogava na posição na ponta esquerda, enquanto o Renato jogava na ponta direita, mas era de gerações completamente diferentes. Loivo, coração de leão. Que, aliás, muita gente não deve concordar comigo achando um craque. Mas pra mim, quando era criança, ele sempre foi um craque. Por um motivo muito claro. Pela primeira vez que eu pude entrar num campo, num gramado de futebol, eu entrei no gramado segurando na mão dele. Eu era muito pequenininho ainda. E aí ele me levou pra dentro do gramado segurando na mão dele. Aquilo bastou pra que ele fosse considerado o maior craque que já passou pela história do Grêmio. Apesar de muita gente não concordar disso. Mas, sem dúvida, foi um belo jogador que marcou a história num período curioso do Grêmio. Você fala abertamente o time que você torce. Sem dúvida. Declara que é gremiista, né? Desde muito pequeno. Desde muito pequeno. Você declara também quem você vota pra presidente da república? Ou você acha que tem algumas informações que você... Tem algumas informações que eu prefiro não trazer a público. Porque, na realidade, você tem que compreender a sua posição como um jornalista e, por ser jornalista, um homem público. E alguns casos no Brasil, alguns segmentos no Brasil, não compreendem, não são capazes ainda de compreender esse tipo de situação. Então, não tem nenhum problema em eu dizer pra você qual time eu torço. Até porque, no futebol, eu trato as coisas com muito mais humor do que propriamente com a seriedade e com uma discussão mais arraigada do que a política. A política é muito mais séria, no meu entender. Não que o futebol não seja, porque o futebol é um grande negócio, move milhões de dólares e com interesses de várias pessoas, além de ser uma grande oportunidade de trabalho. Agora, na política, não. A política é muito mais séria nesse sentido. E, por isso, eu prefiro me preservar. Tá. No seu blog, você tem algumas sessões lá. A gente vai comentar sobre algumas delas. A primeira é todo saco cheio. Que você lançou pra você poder extravasar o que as empresas, principalmente empresas de telefonia, fazem com a gente, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta diferente. O que é que te deixa de saco cheio no jornalismo, na sua profissão? O que me deixa de saco cheio no jornalismo é entrevistado em rolão. Essa é das coisas que mais me incomodam no jornalismo. É entrevistado que acha que está enganando você quando ele dá uma entrevista. Esses realmente me deixam de saco cheio. E você faz o quê? Quando você percebe, você tenta encurtar a entrevista, você risca da sua lista? Primeira coisa, durante a entrevista, eu tento mostrar às pessoas que estão nos acompanhando de que ele está me enrolando, de que ele não quer dizer o que deveria estar sendo dito. Isso pra mim é fundamental. Segundo, provavelmente, ele vai ser riscado da agenda. Você faz jornalismo ao vivo, improviso, muita coisa que acontece de última hora, mas tem a questão da linguagem. Queria saber se você pudesse lembrar qual a maior barbaridade linguística que você cometeu. E lugar comum, quais aqueles que te incomodam mais? Quando você ouve aquelas coisas que sempre se repetem. Nossa, a lista é grande. Tanto dos erros que eu cometi, como do lugar comum que me incomoda. Hoje mesmo, eu chamava a atenção pra palavra da moda, que é disponibilizar. Ninguém mais coloca à disposição, ninguém mais coloca no mercado, todo mundo disponibiliza. E o jornalismo tem muito disso. Quer ver uma outra coisa que me incomoda? E não é um erro, não. Não é um lugar comum, necessariamente, mas são palavras que entram no nosso vocabulário das mais diferentes maneiras, pela burocracia da linguagem, e nós assumimos. Nenhum repórter vai para a rua e calcula os prejuízos. Todos contabilizam. Estas são palavras que tinham que ser eliminadas do nosso dicionário. Não porque elas não sejam importantes, não porque a língua não tem que ser rica, mas elas são usadas com tanta frequência que... Como se não houvesse outra alternativa, né? E alternativas mais simples. Quando nós falamos, e eu acho interessante conversar com você aqui sobre a questão da linguagem, principalmente a linguagem do rádio, nós temos que levar em consideração que a linguagem do rádio tem que ser três trabalhos perdidos, hoje eu contabilizei cinco buracos no caminho da rádio até a minha casa. Vou disponibilizar o cartão de crédito para você ir ao shopping. Eu não vou disponibilizar o cartão de crédito para você, até no caso não é o contrário, ela que disponibiliza para mim o dela. Mas enfim, nós não usamos essas palavras numa conversa. Quando você está no rádio, você está conversando com as pessoas, e nós temos que levar isso em consideração. E não achar que disponibilizar e contabilizar é que vai tornar o meu discurso mais nobre, o meu discurso mais respeitado pelo público. Não, não é isso. Por isso a linguagem tem que ser muito bem preservada. Mas lugar comum não falta, é até difícil lembrar assim, logo que você começou a fazer a pergunta, o primeiro que eu lembrei é que normalmente as pessoas dizem que a festa não tem hora para acabar, né? Nós repetimos isso... Fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Enfim, voltar para a elite do futebol brasileiro. Ninguém vai mais para a Série A. Todo mundo volta para a elite do futebol brasileiro. Entendeu? Ou todos estão enfrentando o fantasma do rebaixamento. E eu fico procurando, cadê o fantasma do rebaixamento? Porque eu quero escapar dele. Mas enfim, mas são expressões que nós vamos usando sem pensar, sem refletir sobre o que elas significam e por que nós a utilizamos. Quando temos formas, às vezes, muito mais simples, mais fáceis, mais limpas de serem usadas. E o nosso discurso no rádio tem que ser limpo, tem que ser claro. Sabe o que eu percebi? Um lugar comum, que é mais recente, é zona de conforto. Estava escutando uma entrevista, não foi na CBN, tá? E o entrevistado falava, ele tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Mas três vezes. Ele não saiu nem da zona do conforto linguístico. Porque ele não usou nenhuma expressão. E eu vou te dizer uma coisa, que fique muito claro o seguinte. Eu mesmo, até pela forma como nós fazemos o jornalismo, que você chamou atenção, é ao vivo, é improvisado. Muitas vezes tropeço nessas questões. Me pego usando algumas dessas palavras. E aí me recrimino na hora. Dizendo assim, por que eu falei isso? Por que eu usei esse termo? Tem um outro que é muito comum, quando você fala com os empresários, isso faz parte do DNA da empresa. Tudo faz parte do DNA da empresa. E as pessoas vão usando. É muito comum que se faça isso. Nós cometemos esse erro também. E é importante, no entanto, que a gente perceba isso. Não é que você vai deixar de falar isso. Às vezes você fala mesmo, vai escapar. Mas quando falar, pensa, por que eu usei isso? Estou usando errado. Na próxima frase não vou usar de novo. O tempo inteiro você tem que estar se corrigindo. E refletindo sobre a forma como você fala. Que é a maneira de você melhorar o seu discurso. Tudo bem. Como é que é o seu dia a dia? Você acorda cedo, né? Para estar aqui. Acordo. Acordo às quatro horas da manhã. E não tenho nenhum medo de compartilhar isso com as pessoas. Pelo contrário. A minha psicóloga, que é Jungiana, ela disse que eu tenho que realmente compartilhar com as pessoas essa dor de acordar às quatro horas da manhã. Mas, enfim, acordo sim às quatro horas da manhã. Como um omelete, tomo um café. Enquanto isso, estou lá lendo o Jornal Globo no meu iPad. Por que eu estou lendo o Jornal Globo no meu iPad? Porque nessa hora o jornaleiro não entregou nenhum jornal de São Paulo ainda. Mas no tablet você consegue baixar o jornal digital. Isso lá às quatro e meia da manhã. Você acorda antes do jornaleiro? Eu acordo antes do jornaleiro. Ou na hora que ele acorda, mas ele não chegou na minha casa ainda. Não chegou ainda, né? Normalmente, quando eu estou saindo de casa, ele joga o jornal. Já acertou duas vezes e meia. Mas, enfim, eu saio de casa mais ou menos por cinco horas da manhã. Veio para a rádio. Aqui na rádio tem um encontro lá com o produtor do programa, que é o Clésio Botelho. Nós discutimos a pauta do jornal da CBN. E a partir das seis da manhã, estou no ar até às nove e meia da manhã. E aí, colocando o máximo possível de notícias ao vivo. Renovando as notícias. Atento ao que está acontecendo no momento. Pressionado pelos fatos. Fazendo jornalismo. Próxima pergunta, você vai escolher. São três opções, tá? Pergunta de amigo. Pergunta despretensiosa. E pergunta para o entrevistador parecer inteligente. Pretenciosa amigo e pergunta para eu parecer inteligente. Deixa eu pegar um deles qualquer aqui, que é mais fácil. Porque se eu disser que é de amigo, eu vou, já peguei uma aqui, ó. Pergunta de amigo. Aí, ó. Foi sem querer. Foi sem querer, mas tudo bem. Mas, além de ser de amigo... Só que esse aí é amigo da onça ou é amigo? Não, é amigo. Não, é amigo, ó. Você vai saber de quem eu estou falando. Além da Kombi, do que você sente mais saudades do convívio com o Heródoto Barbeiro? Do conhecimento. Sem dúvida do conhecimento que ele sempre teve, da experiência que ele desenvolveu, que ele tem e que ele sabia passar diretamente para nós. O contato direto fazia com que esse conhecimento fosse transferido com maior rapidez, né? Mas, claro que a gente consegue fazer isso consumindo de outras maneiras esse conhecimento dele, mas, sem dúvida, a proximidade era muito importante nesse sentido. E, claro, a possibilidade de falar mal dele também é uma coisa que a gente acabou abrindo mão em função da saída dele. Era tão bacana. Mas era tão bom poder falar mal dele publicamente. Hoje não é justo falar mal dele, né? Não tem uma resposta imediata, né? Exatamente. Ele não tem o outro lado, não tem o direito de resposta. Apesar de eu saber que ele fala mal de mim pelos bastidores. Mas eu também falo mal dele nos bastidores. Empatado. Está empatado. Para encerrar, Milton, esse blog foi criado, um dos motivos é para eu ter um pretexto para conversar com pessoas que eu admiro, que eu queria conhecer, conhecer melhor. Tem alguém que você gostaria de conhecer, mas te faltou um pretexto ainda? Alguém que eu gostaria de conhecer, que faltou um pretexto? O conhecer melhor, que faltou um pretexto para você se aproximar dela. Ah, tem. Sandra Bullock. Faltou um pretexto para me aproximar dela. Eu gostaria de ter conhecido, mas infelizmente não consegui. Vamos tentar criar uma entrevista aí. Eu prometo que se eu conseguir, eu te convido para estar junto com a gente, viu? Então está ótimo. Então, muito obrigado por ter dado essa entrevista para a gente. A gente admira muito o seu trabalho e que você possa continuar exercendo aí todo o seu conhecimento, essas noções de cidadania e que você possa continuar contribuindo. Tá certo. Eu ia te agradecer e queria até lembrar, porque nós estamos falando aqui do pretexto, dessa pergunta que você fez aí para mim. Quem é que você gostaria de ter conhecido, não teve um pretexto para conhecer? Você sabe que às vezes, em relação aos grandes ídolos que nós temos, eu preferia não conhecer. Eu aprendi isso um pouco com a minha mulher, que ela também é jornalista e ela disse isso para mim uma vez e ela tem toda a razão. Quando você tem um grande ídolo, às vezes o melhor é você jamais ter oportunidade de entrevistá-lo, porque talvez aquela proximidade acabe com a idolatria, acabe com aquela paixão. Porque você vai descobrir um outro lado da pessoa que a idolatria impede que você veja. Então, o melhor às vezes é não conhecer, deixá-lo lá na tela, deixá-lo no livro, deixá-lo na história, como alguém que você admirava. E não se aproxima dele, porque quando você se aproxima, às vezes perde todo o encanto e você vai descobrindo a verdade sobre aquela pessoa. Mas enfim, talvez seja uma maneira de a gente não precisar se aproximar desses ídolos todos. O Milo Fernandes tinha uma frase que ele fala, como a gente admira quem a gente não conhece bem. Pois é, tem um pouco disso, sem dúvida. Mas olha, por enquanto, todas as entrevistas que foram ao ar no blog Pretexto, a gente não passou por isso. Quem eu admiro, a gente continuou admirando e passou a admirar ainda mais. E eu agradeço e espero que vocês aqui no Pretexto tenham muitos pretextos para falar de jornalismo, falar de ética, falar de ação cidadã, que são todos esses temas aí que vocês têm conversado com outros jornalistas também. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tá bom. Obrigadão. Pessoal, a gente volta então em outra ocasião com mais um bate-papo no blog Pretexto.